Fala aí, tudo tranquilo? Dica número 26 para você ter sucesso como motorista de aplicativo. Alguma vez você já pegou um Uber chato, pentelho, que ficava fazendo um monte de perguntas, te enchendo a paciência, sendo inconveniente? Aliás, você alguma vez já se colocou no lugar do seu passageiro para ter essa visão do outro lado? Já usou o aplicativo alguma vez como passageiro? Se não fez ainda, é muito importante você ter essa experiência como passageiro, de utilização do aplicativo, de observar do outro lado como é que é ver o carro, como é que é observar a limpeza, a atenção nos detalhes, o atendimento, como é que é estar do outro lado do aplicativo, estar do lado do passageiro. Se você nunca fez isso enquanto motorista, te recomendo, é importantíssimo para você ter também essa visão de passageiro e até para aprender melhor a manusear o aplicativo e poder ajudar depois algum passageiro seu que esteja apanhando, não esteja sabendo utilizar direito ou precise de alguma orientação. Mas o vídeo de hoje não é sobre isso, o vídeo de hoje é sobre motorista chato, mais uma vez a gente vai bater de novo nessa tecla de motorista chato, mas em que sentido? No sentido de ficar fazendo um monte de perguntas, um monte de questionamento, às vezes na tentativa de puxar uma conversa, às vezes só sendo importuno mesmo, querendo especular a vida dos outros. Tem motorista que é assim que transforma a viagem em um interrogatório. Então tenha muito cuidado na hora que você for conversar com o passageiro. O segredo de um bom diálogo para o motorista é o quê? Ouvir mais do que falar. Nosso objetivo aqui é estimular uma conversa para tornar a viagem mais agradável, mas ouvir muito mais do que ficar falando. A gente não está aqui para discursar, para expor ideias, a gente está muito mais aqui para prestar atenção no trânsito e dirigir. Então o ideal é que você faça uma pergunta ou outra para estimular uma conversa, você iniciar um assunto e deixe o seu passageiro falar. Não fique você aí ou fazendo muitos questionamentos ou discursando sobre a sua vida, os seus problemas, que não é o objetivo. Se você for chato, se você for pentelho, o passageiro vai ficar de saco cheio, pode se sentir incomodado, principalmente se for mulher. Aqueles motoristas impertinentes começam, você é casada? Você é solteira? Para onde é que você vai? O que você vai fazer hoje? Isso incomoda muito as mulheres, então principalmente com mulher, tenha muito cuidado e faça isso para não se tornar um motorista chato e não acontecer o que? Levar bomba na avaliação, porque se você incomodar o seu passageiro, volta a dizer, ele vai se sentir incomodado, ele vai ficar chateado, ele vai descontar aonde? Na sua avaliação. E se a gente não tiver uma boa nota, vocês sabem o que acontece? Os aplicativos cortam. Então, fique ligado, cuide da sua avaliação, estimule a conversa, mas não torne a viagem um interrogatório. O senhor, essa dica, ela faz parte da série 60 dicas, playlist completa aqui na descrição e também agora no final do vídeo. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo.